A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é por isso que ele está depois de você? Sim. O nome do Deus do Sul que o nosso país honra é Solaris. É dito que a rage de Solaris destruiria o mundo. Sua fé vem na forma das flores de desastres. Há dez anos, nós quase enfrentamos a força de sua força. Eu era criança então, então não me lembro muito bem. Bem, eu perdi meu pai então. E agora esse homem está tentando causar o mesmo desastres de novo. O que eu posso fazer? Sonic! Sonic! Espera! Eu não posso correr tão rápido! Não se preocupe, apenas levanta sua cabeça e correr! Se sente ótimo, não é? Sim. Eu... eu nunca errei tão rápido antes. Nada começa até que você faça ação. Se você tem tempo para se preocupar, então erra! Eu estou procurando por você. Você é o Iblis Trigger. As suas ações irão nos derrotar. Quem é você? Meu nome é Silver. Para o futuro do mundo, eu vou destruir você! Não é uso! 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 Isso! A que ele seja... Não é uso! Como que isso? O que é 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 isso? Aps? É não use! Tento! É não use! É não use! Tento! É não use! Tento! Tentou! Tento! É não use! Tento! Não é por causa! Isso vai acabar! Não! Não é por causa! Não é por causa! O que é isso? Take this! Não é use! Não é use! Take this! Não é use! Take this! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.